Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Bora, gente. Boa noite. Boa noite. Cheguei mais, cheguei mais. Acharam que não ia ter, né? Acharam, Daniel. Eles acharam que hoje não ia ter. Acharam, né? Ah, tava vendo? Perdi o jornal, já não é mais a mesma coisa. Olha aí. Já não vai ter. Isso são horas, né? São horas de ter plantão. Pois é, 10 para as 11 da noite. E tamo nós aqui pra fazer mais um plantão. Perdi a conta, Daniel. Quantos dias? 13? 13 dias. 13 dias. Hoje é o 13º dia de conflito, 13º dia de guerra. O Tanguy, mas por que que a gente atrasou, Tanguy? Por que que a gente atrasou? Atrasou, não. Atrasou, não. Está no horário, correto. Porque nós acabamos de dar uma aula sobre sistemas econômicos e internacionais. Contamos a história do dinheiro, Daniel. A história da grana. Eu curti, cara. Eu curti. Achei bem bom. O Daniel começou a aula, gente. Era um sorriso da face. Um negócio bonito de ver, Daniel. Achei bonito de ver você falando sobre dinheiro, cara. Foi bom de marca. A aula foi muito boa. Está lá disponível no ptcursos.com.br. Isso aí. O Tanguy, tu botou acelos para vender hoje? Não botei. Ou está a vida louca? Não botei. Não, não botei para vender porque não aparece mais para vender. Mas o pessoal está comprando aqui. O Rogério Lima Lopes acabou de comprar. Manu Cirne comprou também. Obrigado, Manu Cirne. Ariazinhas comprou também. Muito obrigado. Para mim não aparece nada. Mr. Guilherme Abel comprou também. Então, assim, estamos numa crise com o Instagram, tá, gente? O Instagram não permite mais que a gente ative os selos, mas aparecem selos para alguns aí e para outros não aparecem, tá? Então, digam para a gente aí se está aparecendo o selo para vocês. A Tice Rodrigues está dizendo que está aparecendo lá para eles. Vai não tomar, mas para alguns não aparece. Ou pode pagar em cripto? Cripto pode, né? Pode, Júlio. É uma coisa boa, né? Querendo mandar um Bitcoin? Bitcoin? Pode ser fracionado. Pode ser fracionado também. Não precisa ser um Bitcoin inteiro, não. Pode ser uma fração. Aí, mas tem gente que não aparece. A Lari Sebor não aparece. Não aparece. Olha, para a Paula aparece. Chegou. Gode Kernel, chegou o selo aqui sim. Obrigado. Muito obrigado pelo selo. Valeu pelo apoio. Pessoal, só lembrando, a gente está nessa live aqui para gravar o podcast daqui a pouquinho, para gravar o episódio do Plantão Petit, no 13º dia do conflito. Então, está disponível aí para comprar selo para algumas pessoas, para outras não. Se você não estiver comprando selo, o Gustavo comprou. Merelisa Dutra comprou também três selos. Muito obrigado. Mas, pô, quero apoiar o Petit. Pode ir lá no site do podcast. Vai lá no site do podcast. No site do podcast. www.petitjornal.com.br E tem lá a opção para você se tornar apoiador do Petit Jornal uma vez ou quanta vez você quiser. Pode ser o apoio recorrente, pode fazer um Pix, tem PicPay. O que não falta é jeito de apoiar, seja no Brasil ou seja no exterior, né, Daniel? Olha aí, coisa boa, cara. É isso mesmo. O Petit Jornal, ele é mantido pela ajuda de vocês, gente. São os apoiadores do Petit Jornal que fazem com que a gente abra, aqui uma live, quase 11 da noite, depois de um dia longo de trabalho, para analisar um pouco os acontecimentos do conflito entre Rússia e Ucrânia ao longo do dia de hoje. E olha, o dia foi punk, hein, cara? Poxa, aconteceram, do ponto de vista econômico em particular, algumas notícias, no mínimo, que vão trazer consequências significativas para a economia mundial, não só para a economia russa, mas para a economia mundial durante um bom tempo. É, beleza. Vamos botar o título aqui, Daniel? Plantão, Petit... Décimo segundo? Décimo terceiro dia. Décimo terceiro, décimo terceiro dia. Terceiro dia. Apoie o Petit. Apoie o Petit. Pronto. Estão dizendo aí que só aparece selo para quem tem conta cadastrada lá no Apple Pay ou no Google Play. Não sei se é isso. Pode ser. Talvez seja. Não, mas antigamente não era assim, né, cara? Não era, mudou. Mas tem uma atualização aí que me mexeu nas coisas todas aí. Vamos embora, Daniel? Vamos começar? Vamos lá, vamos lá. Pessoal, a gente vai começar a gravar agora, a gente vai parar de interagir com vocês. Não se sintam desprestigiados. Estamos aqui vendo vocês. Quando acabar a gravação, a gente volta a conversar com vocês aqui. Beleza? Maravilha. Vamos lá, Daniel. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Plantão Petit. Esse encontro diário entre esse que vos fala Daniel Souza e Tanguy ou Bagdadi para repercutir os acontecimentos da guerra, do conflito entre Rússia e Ucrânia. Hoje é o 13º dia de conflito, um dia que aconteceu muita coisa, efetivamente, do ponto de vista econômico em particular. Nós vamos falar sobre alguns acontecimentos que, sem dúvida alguma, vão deixar rastros, vão deixar consequências, não só para a economia russa, mas também para a economia mundial. E vamos falar também de política, vamos falar do conflito em si. E aí, Tanguy, vamos nessa? Vamos embora, Daniel. Mais uma vez, Daniel, a gente vai datar de novo esse episódio, como sempre. Então, hoje, dia 8 de março, são 22h56, isso mesmo, dia 8 de março, 22h56, hoje é uma terça-feira. Então, a gente coloca aqui quando que a gente está gravando, para vocês saberem que aquilo que acontecer depois da gravação, naturalmente, não está nesse episódio, por motivos óbvios. E aí aparece no próximo plantão. Mas, de qualquer maneira, Daniel, a gente tem começado sempre aqui com a parte militar, e que tem sido cada vez menor, pelo fato de que a guerra, ela parece ter entrado, de fato, no momento de uma relativa estagnação. A gente não tem visto grandes avanços, avanços mais significativos com relação às questões militares. Então, as informações que a gente tem são de conflitos intensos no norte e no noroeste do país. Na verdade, na parte norte, no nordeste também, ali você tem conflitos importantes, incluindo os arredores de Kiev. Então, a luta nos arredores de Kiev tem sido bastante intensa, bastante violenta. E uma informação complicada para os ucranianos, que é o fato de que Kiev anunciou que tem entre 10 dias e 2 semanas de suprimentos. Então, aparentemente, nesse momento, uma estratégia da Rússia tem sido exatamente cortar as linhas de suprimentos. O cerco, né? É o cerco no sentido clássico. Exatamente. Cortar as linhas de suprimento para Kiev, o que naturalmente vai fazer com que Kiev comece a passar por uma situação desesperadora. Só para deixar claro, quando a gente fala que Kiev tem entre 10 dias e 2 semanas, pode parecer que ela aguenta entre 10 dias e 2 semanas de forma tranquila. Começa a ser já um sistema meio de racionamento. Para você aguentar 10 dias, significa que você está pegando o que você teria normalmente para 5 dias e você está esticando. Você está dando um jeito de aquilo ali durar até 10 dias, de repente 2 semanas. Então, é uma situação difícil de Kiev. A gente tem comentando isso aqui sobre aquele comboio enorme que está parado nos arredores de Kiev, continua parado lá. Então, se por um lado a gente pode interpretar isso como um elemento que pode demonstrar algum tipo de contratempo para o lado russo, não está conseguindo avançar, está virando alvo, está sendo atacado, está atolado, está sem gasolina. A gente não tem confirmação de por que está parado ali ainda, mas um efeito que tem é que uma coluna desse tamanho, de fato, ela corta a linha de suprimento. Não tem caminhãozinho chegando com alimentos se as estradas estão tomadas exatamente por um comboio daquele tamanho. E do ponto de vista, de fato, bélico hoje, para além disso, a gente teve um ataque importante no aeroporto de Vinícius. Vinícius é basicamente Veneza, uma cidade chamada Vinícius, ou Veneza, que fica ali na região leste central, na região central da Ucrânia, um pouquinho mais ali para o leste do país, perdão, para o oeste do país, para a porção mais ocidental do país. Foram atingidas basicamente pistas de pouso, sem grandes danos, mas principalmente os alvos principais desse ataque foram principalmente as torres de comando. Então, claramente, o objetivo ali de tentar romper a capacidade ucraniana de fazer a comunicação com aeronaves. O alvo principal que a Rússia vem buscando tem sido principalmente depósito de armas, combustível. Isso tem sido uma imagem muito importante dessa guerra, que são aquelas labaredas enormes, aquelas explosões gigantescas, principalmente em depósitos de combustíveis. Então, esses são pontos importantes, de fato, da parte militar, mas sem grandes avanços, sem grandes movimentações, a gente não teve grandes novidades. Já tem pelo menos uns quatro ou cinco dias sem grandes avanços por parte das tropas russas. E, Daniel, já que a gente está falando sobre a parte militar, eu queria trazer já um ponto que eu acho que você vai querer interagir, que o Japão se manifestou. E, basicamente, o que o Japão disse é o seguinte... E tem mais, hein? Eu vou aproveitar o momento para dizer que as Ilhas Curilas são do Japão. Só para a gente recapitular, Daniel, as Ilhas Curilas são uma região que já foram de dominação japonesa durante um bom tempo, mas que desde 1945 estavam nas mãos da União Soviética e depois da Rússia. 45? Ano interessante para isso, hein? Pois é, curioso, né? Momento aí cabalístico, né? Para a União Soviética tomar o controle. O Japão sempre manteve que, olha, não quero brigar, não é questão de discutir nem nada, mas é meu. Só para deixar aí, é meu. Ok, não vou bater de frente com vocês agora, que o momento não é esse. Agora, a Rússia agora está sendo sapecada por todos os lados, todo mundo falando mal da Rússia, isolando a Rússia, dando um jeito de pisar no pé da Rússia, o Japão meteu essa também, inclusive devolva as Ilhas Curilas, porque são minhas. Ô Tanguy, a questão da fragilidade russa está se tornando evidente, né? Incluindo aí uma certa fragilidade militar. Se isso é real ou não, não vem muito ao caso agora. Mas a percepção global é que as forças armadas russas talvez não sejam tudo aquilo que sempre prometeram ser. E dentro de um contexto como esse, até o Japão, o Pacífico Japão, historicamente pacífico, se sentiu confiante o suficiente para fazer esse questionamento territorial em relação aos russos. Isso acaba sendo a sinalização de que, caso haja um fracasso militar da Rússia dentro da Ucrânia, a coisa pode ficar bem complicada para o Vladimir Putin. Quer dizer, todo mundo que tem algum tipo de passivo, algum tipo de litígio com os russos, pode ir para cima da Rússia dizendo, olha, também tenho aqui um problema com a Rússia, quero resolver de uma vez, porque já percebi que as forças armadas russas não são tudo aquilo que elas prometiam. Então, eu queria puxar aqui um ponto que é fundamental, econômico, um ponto econômico fundamental do dia de hoje, que Zé Biden, o presidente dos Estados Unidos, proibiu as importações de gás e de petróleo da Rússia. Há dois dias que nós falamos aqui no Plantão Petit sobre as conversas que estavam acontecendo entre Rússia, entre Rússia não, entre União Europeia e Estados Unidos sobre a possibilidade de um embarco. Os europeus ali hesitando, construindo um plano para diminuir a sua dependência energética da Rússia, etc., mas querendo realmente caminhar nessa direção, os Estados Unidos disseram, olha, eu vou em frente, vou sem vocês e vou decretar um embargo em relação à Rússia. Isso já teve impacto sobre o preço do petróleo, isso já teve um tensionamento internacional muito significativo na área econômica, isso vai trazer consequências para o preço dos combustíveis ao redor do mundo, para o crescimento econômico, porque não tem jeito. Você está restringindo aí um player muito importante, um produtor muito importante do mercado internacional de petróleo. Há bem, na verdade, isso a gente também já explorou aqui nos últimos dias, a Rússia já vinha tendo dificuldades para vender o seu petróleo, já vinha oferecendo o seu petróleo com desconto, inclusive na semana passada, no dia 4, nós falamos sobre isso aqui, a Shell tinha comprado petróleo da Rússia, pegou super mal, o CEO da Shell hoje pediu desculpas, dizendo, não, comprei, mas não vou comprar mais, estou descontinuando o meu relacionamento com a Rússia, quer dizer, existe já todo um clima de que, olha, não compra da Rússia não, não compra da Rússia não, e claro que isso vai tendo impactos sobre o mercado. O Reino Unido também se pronunciou hoje, disse que eliminará o consumo de petróleo e derivados de petróleo da Rússia até o final de 2022, então a coisa está esquentando, quer dizer, as sanções pareciam que elas não tinham mais como escalar, e nós analisávamos aqui no plantão Petit que ainda faltava a sanção sobre o petróleo. Um outro elemento extremamente importante relacionado a petróleo, a Rosnet, que é uma das maiores petrolíferas da Rússia, não pagou hoje bondes, bondes são títulos, são empréstimos que a empresa pega e que ela paga no futuro com juros. Hoje ela deu calote. A Gazprom, inclusive, ela tem pagamentos vencendo essa semana, e não há certeza se a Gazprom vai honrar os seus compromissos. Então nós temos aí a possibilidade de empresas de petróleo, algumas das maiores empresas do país, entrando em calote. estatais, todas as duas, tanto a Gazprom quanto a Rosnet, são empresas estatais que, olha, devo, não nego, pago o quanto puder, sei que tem esse título que está vencendo, peguei essa grana emprestada, é o vencimento do boleto essa semana, mas lamento, desculpa, não sei se você está acompanhando o que está acontecendo no mercado internacional, eu estou com uma certa dificuldade de receita, então não vou ter como te pagar. Beleza. Daniel, um outro assunto que também a gente vem tratando ao longo dos últimos dias, e eu queria trazer uma solução, a palavra final, mas o fato é que está confuso, que é a confusão da Polônia com relação aos aviões. Só para a gente lembrar, a Polônia foi um dos primeiros países a falar assim, Ucrânia, espera aí, que eu vou mandar os aviões para vocês aí, para vocês descerem o cacete nos russos, que a gente também não gosta dos russos. Aí depois a Polônia parou e falou assim, pô, estou achando que não é uma boa ideia não. Pensou melhor, depois de uma noite de sono, um banho demorado, e falou, é, de repente você mandar avião para lá, primeiro que a Rússia pode dizer que eu estou envolvido na guerra, não estou afim. Vai envolver a OTAN como um todo, porque eu sou membro da OTAN. E pior, eu empresto isso aqui para os ucranianos, e os ucranianos perdem os meus aviões, são abatidos, sei lá o quê, eu perco minha força aérea. Então se em algum momento a Rússia quiser vir para cima de mim, eu não vou ter avião para me defender. Mas é o seguinte, não vou mandar não. Aí os Estados Unidos ontem, isso aqui a gente trouxe no plantão do 12º dia, os Estados Unidos começaram a conversar com a Polônia, de repente uma possibilidade de fazer uma troca. Por quê? Porque as aeronaves polonesas são MIG. MIG são aeronaves de fabricação soviética e depois russa. Inclusive foram criadas, aliás a primeira coluna que eu gravei no Petit Jornal, a primeira coluna individual, era exatamente sobre a volta dos MIGs, no longínquo ano de 2016. E os MIGs, eles têm uma vantagem para a força aérea ucraniana, que é o fato de que os pilotos ucranianos são treinados com MIG, muito mais do que qualquer outra aeronave. Dá para pilotar outro? Dá, mas não é a mesma coisa. Eles sabem pilotar MIG. Então os Estados Unidos começaram a conversar, de repente, o que a gente pode fazer? E a ideia que estava sendo levantada era a possibilidade a ser estudada, a ser estudada, de fazer uma troca. a Polônia pega os MIGs dela e entrega para a Ucrânia e os Estados Unidos pegam os seus F-16, que são uma outra tecnologia, e entregam para a Polônia para colocar no lugar. Mas são aviões mais antigos, né? Para o padrão americano. Exatamente. E colocam no lugar. Então a Polônia fala assim, pô, vou pegar aqui os F-16 usados, mas são de uma tecnologia mais avançada e ainda ajudam a Ucrânia. Porque a questão... Mais avançada do que o MIG, né? Do que o MIG, exatamente. A questão é que isso não ficou definido. Não ficou, vamos fazer dessa maneira. E aí hoje a Polônia lançou uma nota dizendo assim, ó, decidi, vamos fazer sim. Vamos fazer, acho que é isso, e a gente tem que mandar. Então a Polônia decidiu o que vai fazer. Acordei corajosa. A Polônia acordou corajosa, falei. É, hoje eu acordei... Isso. É isso. Tomei um café reforçado, dei aquela caminhada de manhã e acordei com vontade de mudar o mundo, entendeu? E os Estados Unidos foram para a PESA e falaram assim, pera, 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 pera. Calma aí. Calma aí. Não é assim. A gente estava discutindo. A gente estava vendo. E aí a Polônia já anunciou o que vai fazer. A preocupação agora é, se a Polônia, por exemplo, pega os seus MIG e entrega para os Estados Unidos, os Estados Unidos não sabem fazer manutenção, porque eles sabem fazer manutenção do F-16, não sabem fazer manutenção do MIG. O MIG é outra tecnologia. E mais, a preocupação agora é, como que eu faço para pegar esse avião para sair da Polônia, e aí a ideia era mandar para uma base americana na Alemanha para chegar na Ucrânia. A qualquer momento que esse avião sair, seja da Polônia, seja da Alemanha, em direção à Ucrânia, o que a Rússia vai dizer? Óbvio. O que a Rússia vai dizer? Vocês estão participando da guerra. Está saindo a aeronave da OTAN para chegar na Ucrânia e para lutar contra mim. Isso é participação na guerra. Então, a Polônia parece que ela deu uma... Ela colocou o carro na frente dos bois. Ela pegou uma discussão para imaginar como é que poderia ser feito e anunciou como uma decisão tomada. Então, nesse momento, os Estados Unidos estão com um pepino na mão que é como é que você resolve isso, sem que a Rússia considere que a OTAN entrou definitivamente na guerra. O OTAN não é o caso de desmontar e... Pô, fazer um frete. Sei lá. Entra em contato aí com uma companhia dessas aí. Amazon, vai mandando as peças... Encaixota, encaixota tudo, mete no caminhão, fala, ó, escreve lá no endereço Zelensky, Kiev. Aí pronto. É, se extraviar uma peça ou outra, se extraviar uma peça ou outra, vê o que faz lá, mas acontece também. É isso. Aí improvisa, né? Improvisa. Tem que ter propensão ao risco, né? Propensão ao risco. Não é o momento de querer o negócio todo certinho. Ah, o avião chegar inteiro. Também não é momento para isso. Eu concordo com você. Esse é um assunto delicado. Agora, Tanguy, faltou falar um aspecto importante em relação às sanções. O Putin reagiu. O Putin reagiu dizendo que vai reagir. Na prática, foi isso que ele fez. Ele anunciou que vai proibir ou limitar o comércio de matérias-primas da Rússia até o fim desse ano. Quais matérias-primas? Não sabe ainda. Para quais países? Também não sabe. Mas está em estudo aí. A gente vai limitar aí. Não sei exatamente para quem. Pode ser que a gente feche a torneira do gasoduto para a Europa. Não sei. Não decidi ainda, mas eu queria apenas deixar claro que eu vou reagir. E estou anunciando que eu vou reagir de maneira bastante dura. O pacote de maldades vem aí. Isso aí. Outro ponto importante é que a Rússia ela proibiu a venda de moeda estrangeira até setembro. Então, se você quiser comprar moeda estrangeira na Rússia hoje não tem mais como comprar porque está proibido pelo governo russo. A Bolsa de Moscou permanece fechada. Rapaz, é dia, tais de dia. A Bolsa de Moscou não reabre porque o pessoal está meio com medo do que pode acontecer se ela vier a reabrir. E hoje também tivemos o anúncio da saída de algumas empresas da Rússia. Tivemos a Starbucks, tivemos a L'Oreal e tivemos, acima de tudo, o McDonald's. Eu cito o McDonald's porque talvez uma das fotos mais icônicas da reabertura da economia russa com o colapso da União Soviética seja a inauguração da primeira loja do McDonald's em Moscou. Isso lá no início dos anos 90. Hoje o McDonald's anunciou que está fechando todas as lojas. A Coca-Cola também anunciou que está deixando a Rússia. Quer dizer, você continua tendo aquele movimento de saída de empresas da economia russa, uma tentativa de isolar ali o país do ponto de vista econômico. Outro ponto importante, exportadores brasileiros estão recebendo cancelamento de ordens de compra. particularmente vendedores brasileiros de carne de frango. O Brasil é um grande exportador de carne de frango para a Rússia e essas compras estão sendo canceladas. Os compradores russos estão dizendo olha, eu não tenho como te pagar, eu não tenho como fazer essa mercadoria chegar aqui. Agradeço, foi ótimo e tal, mas em algum momento a gente volta a se ligar. Mas no atual momento, eu não tenho como continuar comprando essa carne de frango de vocês. E um outro ponto importante, hoje o secretário-geral do partido do Putin, o Andrei Turchak, ele propôs nacionalizar todas as empresas que estão saindo da Rússia. Foi embora, nacionaliza. Ah, fechou a fábrica, nacionaliza. Para tentar manter minimamente essas fábricas funcionando, essas empresas funcionando. A gente sabe que está longe de ser uma operação trivial, não é assim tão rápido que você consegue colocar operacional algumas dessas fábricas, ainda mais com restrições de insumos, ainda mais com dificuldades de comércio em relação ao resto do mundo. E um outro ponto, Tanguy, que é um ponto que efetivamente me preocupa, e isso está se tornando cada vez mais comum em termos de análises econômicas, o JP Morgan disse hoje, soltou uma nota, dizendo que considera que a Rússia se torna insolvente até abril. Na medida em que você começa a ter algumas das maiores empresas do país suspendendo seus pagamentos, a chance dessa insolvência não é pequena. Quer dizer, a chance da economia russa eventualmente colapsar num futuro não muito distante não é pequena, e isso é algo sem dúvida alguma preocupante, até porque coloca o governo do Vladimir Putin muito pressionado e sabe-se lá o que pode acontecer dentro de um contexto de tanta pressão. Daniel, eu queria voltar a falar um pouquinho sobre a parte diplomática, que aí sim a gente teve movimentações importantes. O Zelensky, que não é o Daniel, repito, o Zelensky aparentemente foi confirmado, não é o Daniel. O Zelensky foi o primeiro líder estrangeiro a ser ouvido no parlamento britânico. E aquele clima do parlamento britânico, Daniel, é um negócio super austero, não tem aplausos, né? Normalmente quando você quer elogiar alguma coisa, você fala, ai, ai, né? Então você não tem aplausos, né? É um negócio bem austero. Antes dele falar, ele já foi aplaudido durante algum tempo pelos parlamentares. Então, assim, um clima de fato de quase de heroísmo, né? Da posição do Zelensky. E o discurso dele, malandro, né, Daniel? Malandro. Zelensky é um bom comunicador, ele, hein, rapaz? Citou Shakespeare, óbvio, né? Tá falando ali, né? Pra nata, né? Citou Churchill. Citou Churchill, óbvio. Ele citou a frase do Churchill, ele falou assim, vamos lutar até o fim, no mar, no ar, vamos lutar nas florestas, nos campos, nas ruas, né? Naturalmente, uma referência ao discurso que o Churchill fez. Contou praia, né? Contou praia que tá no discurso do Churchill, mas no caso da Ucrânia, eu acho que complicou, né? Complica, não tem. É, até porque a praia já tá toda na mão. Tá toda na mão. Tem mar negro, mas tá tudo... Pois é, exatamente. Tem mar negro, mas tá tudo na mão da Rússia. É, então, assim, esse é um discurso icônico do Churchill de junho de 1940, né? Exatamente naquele momento ali da Segunda Guerra Mundial, né? Do início da ofensiva alemã contra o Reino Unido. E, naturalmente, o tom do discurso dele era exatamente esse, assim. A gente está fazendo na Ucrânia a mesma coisa que vocês fizeram contra a Alemanha nazista. O negócio de acusar um ou outro de ser nazista é a ordem do dia, tá? Assim, todo mundo tá fazendo isso. Você é nazista? Você é nazista e tal. E aproveitou o discurso exatamente pra pedir mais pressão, mais sanções e, de novo, uma zona de exclusão aérea. Usem o poder de vocês, o poder do Reino Unido. o pessoal já disse que não vai rolar, cara. Já disse que não vai, mas ele é insistente, né? Ligeiramente inconveniente com relação a esse assunto, mas segue falando sobre a necessidade de uma zona de exclusão aérea, porque pode ser decisivo, vocês têm que usar o poder de vocês, é uma responsabilidade e tal. Ainda com relação a líderes internacionais, a gente tem o líder da extrema-direita, que passou vergonha hoje, né? Que foi o Matheus Salvini, Daniel. Lembra dele? Lembro, já falamos muito sobre ele aqui no Putin. Muito sobre ele, sim. Então, a figura mais importante, certamente, da extrema-direita italiana e é fã de carteirinha do Putin. Ama o Putin. Aliás, Daniel, essa galera gosta, né? Victor Orbán também. Até outro dia era só beijo e abraço com o Putin. Amo o Putin, a União Europeia não gosta, não. Mas o Putin, porra, o Putin é maravilhoso. Cara, mas o Putin está sendo cancelado agora, parece. Pois é. Aí está esquisito você ficar associado a ele, o Rubán já entendeu isso e acho que o Matheus também, né? Pois é. Aí o Matheus Salvini, ele tem uma foto muito conhecida que é ele sorrindo em Moscou com uma camisa do Putin. Ele, inclusive, já foi para uma sessão. Olha o livro do camarada. Ele foi para uma sessão do Parlamento Europeu com a camisa do Putin. E sorridente, feliz com a camisa do Putin. Tipo, vou incluir a União Europeia, né? Vou incluir a União Europeia. Eu sou mais o Putin do que qualquer União Europeia que tem aí. E aí, o Matheus Salvini esteve na Polônia. E numa pequena cidade, ele perto da fronteira, ele falou com o prefeito, foi recebido pelo prefeito, e disse que gostaria de ver os refugiados ucranianos. Estava muito preocupado com os refugiados ucranianos. Ah, meu Deus, que tragédia. O que está acontecendo? E a resposta do prefeito foi a seguinte, olha, eu te levo lá. Mas só se você colocar aquela camisa de novo. Eu quero que você vá lá para ver os refugiados com aquela camisa do Putin desse que você chama de amigo, para você ver a reação que você vai ter lá. Se você não colocar a camisa, eu não te levo nenhum respeito pelo senhor senador. Essa foi a frase do prefeito de uma cidadezinha perdida lá perto da fronteira da Polônia com a Ucrânia, o Matheus Salvini recuou e não foi. Então, assim, isso é um vexame, né? Do ponto de vista político para ele é um negócio inacreditável, né? E isso está viralizando, assim. A Itália inteira está falando sobre isso. Então, o Matheus Salvini virou, de fato, motivo de piada, né? Exatamente por causa dessa vinculação histórica que ele tem ao Putin. A mensagem é muito clara nesse sentido, né, Tanguy? Tipo, olha, a gente já odeia o Putin antes de ser modinho, meu camarada. Não vem tentar lacrar em cima da gente porque você sempre foi parça do Putin, sempre foi amigo do Putin e ajudou a alimentar esse problema que a gente está enfrentando aqui. Então, ou você, né, assume aí o teu BO e veste a camisa do Putin que eu te levo lá na frente dos refugiados, você com a camisa do Putin, então volta para casa, né? E deixa de encher o saco, deixa de tentar ficar lacrando aqui em cima da situação difícil que a gente está vivendo. É, para não se promover em cima dos caras. Pois é. E um outro elemento internacional importante, Daniel, o Israel tinha anunciado alguns dias atrás que estaria disposto a receber refugiados ucranianos judeus. E isso foi uma grande discussão dentro da Ucrânia. Aliás, essa foi uma discussão que chegou a ter no Brasil também, na época da crise lá no Afeganistão, da tomada de Cabu e tal, porque o governo federal brasileiro disse que estaria disposto a receber refugiados cristãos. A gente falou bastante sobre isso aqui, eram pouquíssimos, pouquíssimos. Então, não é exatamente o meu espírito da ajuda. Você está querendo ajudar uma parcela pequena, específica da população. E essa foi uma discussão importante também em Israel. A ponto de Israel, hoje, anunciar a reversão da sua postura e vai aceitar refugiados sem qualquer tipo de recorte étnico ou religioso. Então, mesmo que os refugiados não sejam judeus, serão recebidos por Israel. Então, é uma discussão intensa em Israel ao longo dos últimos dias, exatamente por causa disso. Tem mais, Daniel? Mais pautas para o dia de hoje? Tem, Tanguy. Tem o nosso quadro. O nosso quadro preferido. Esse quadro não pode faltar. Então, solta a vinheta. Tanguy, hoje foi a vez do Japão. O Japão teve ativo hoje. O Japão deu lá uma... Mandou aquele WhatsApp por post, falou, queria só dizer que as ilhas aqui são minhas, que o senhor está ocupando indevidamente desde 1945. E não foi só isso. O Japão, o Ministério das Finanças do Japão, anunciou e afirmou ter congelado os ativos de dezenas de oligarcas russos e de autoridades do governo russo em território japonês. Então, o Japão atuou nas duas frentes. Atuou na frente política e atuou também na frente econômica. É bem verdade que o Japão até ontem estava dizendo Biden, pelo amor de Deus, não sanciona o petróleo da Rússia porque o preço do petróleo vai disparar. Eu sou um grande importador de petróleo. Isso vai ficar ruim para mim aqui do lado de cá do planeta. Mas, no dia de hoje, o Japão acordou valente. O Japão falou vou bater de frente com a Rússia, vou reclamar as minhas ilhas e vou também congelar os ativos financeiros desses oligarcas russos e dos membros do governo russo. Então, fica aqui o registro do Japão e a sua perseguição aos oligarcas russos como o próprio nome desse quadro sugere. Beleza. Daniel, eu só queria encerrar com uma informação absolutamente não confirmada. Não estou dizendo que é verdade até porque eu acho que não é, mas sabe, sei lá. Então, eu estou trazendo aqui mais porque é possível que o pessoal amanhã abra os jornais e tal e seja uma especulação. Mas tem alguns jornais, particularmente jornais britânicos, dizendo que há uma forte desconfiança de que o Putin esteja com câncer no intestino e que seja uma doença avançada. Estão dizendo, inclusive, câncer terminal. eu acho difícil acreditar nisso nesse momento, mas eu acho importante que vocês saibam pelo menos o que está sendo dito, porque isso pode ser confirmado ou não. Eu acho que não, mas de qualquer maneira é algo que vem sendo ventilado, sobretudo, por tabloides americanos, por tabloides britânicos. Então, tabloides britânicos, aquele negócio, às vezes eles acertam porque eles pegam informação sem muita apuração e jogam lá. Sem confirmar, sem nada. Sem confirmar sem nada, ouviu dizer, alguém falou, alguém disse que o Putin é do signo de câncer, ele fala assim, ah, câncer terminal, vai morrer. E tal, isso pode acontecer, mas às vezes eles podem acertar, mas assim, não acredito que seja uma informação confirmada, muito embora seja algo que esteja sendo dito em alguns jornais isoladamente, aqui e ali. Então, a informação é pelo menos passada de que isso vem sendo algo que vem aparecendo na imprensa por alguns jornais por aí. Até agora não vi nenhum jornalão, nenhum jornal de maior credibilidade, tudo, mas de qualquer maneira achei importante trazer porque, sabe-se lá, sabe-se lá o que que, se isso pode ser confirmado mais pra frente ou não. Daniel, acho que está na hora do agradecimento, vai lá, eu estou vendo que você está com óleo de gratidão, Daniel, vai. É isso, fica aqui o nosso agradecimento a todos os apoiadores do Petit Jornal, Petit é uma mídia independente, sem nenhum conglomerado por trás, sem patrocinadores por trás, produtora, é uma mídia onde trabalhamos e temos como equipe Tanguy e eu, eu e Tanguy, nós somos a totalidade da equipe do Petit Jornal, então fica o nosso agradecimento a você que é nosso apoiador. Se você ainda não for apoiador do Petit Jornal, fica o convite para se tornar um, lá no site do podcast, Petit Jornal.com.br, tem uma sessão Apoio Petit com várias alternativas para você ser nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. E convidar também o pessoal para conhecer o nosso outro projeto que é o Petit Cursos.com.br, um espaço no qual a gente tem um pouco mais de espaço para desenvolver temas que tem, inclusive, um impacto grande nas atualidades, então acessar lá www.petitcursos.com.br A gente começou hoje, então nessa terça-feira, dia 8 de março, um curso intitulado O Dinheiro no Século XXI. Então a gente falou um pouquinho sobre a história do sistema econômico, a história do dinheiro, basicamente, ao longo dos últimos séculos, chegando até o Bitcoin. Então a maneira pela qual o dinheiro vai mudando de forma até chegar no Bitcoin com amplas implicações tanto na economia, nas finanças, na moeda e, claro, também na política. Mas tem curso de um monte de assuntos, todos os assuntos contemporâneos, tem curso sobre Rússia, Alemanha, Oriente Médio, América do Sul, Tecnologia e Política e o sistema é de streaming. Ou seja, se você acessar o curso durante um mês, você já tem acesso a todos os cursos que já foram oferecidos. E, claro, enquanto você for assinante, você tem acesso às aulas ao vivo também. As aulas são gravadas toda terça-feira, às 21 horas. Eu tenho certeza que muito conteúdo por lá vai te interessar. E como último recado, convidar o pessoal para ouvir o Petit Jornal pela Orelo, a plataforma que valoriza os produtores de conteúdo e, ouvindo o Petit Jornal por lá, portanto, você ajuda a gente a financiar também o Petit Jornal. Não é isso, Daniel? É isso, gente. Muito obrigado a todos. Nos vemos. Até a próxima. Valeu. Pronto. Foi para o chefe. Muito bem. Terminou aqui a gravação. Gravação executada com sucesso. Entendeu? Depois vai, eu vou lá aquela edição, vou ter que fazer a edição hoje, botar aquela vinheta boa. Aí tu bota no YouTube, escreve aquele texto bom, aquele testinho legal que tu é bom para escrever. Divulga lá no tweets. No tweets também. Pode lá divulgar lá no tweets. Beleza. Eu queria mandar um abraço para o Gustavo, Daniel. Gustavo Mota. Gustavo Mota. Você está tristíssimo, tristíssimo, porque a gente não lê as perguntas durante a gravação e tal. E olha que a gente avisa antes, a gente avisa antes. Gente, olha só, a gente vai começar a gravação, no podcast não dá para a gente ficar interagindo, senão o negócio perde completamente a função. Então não é qualquer tipo de sabor com relação a vocês, pelo amor de Deus. Ainda bem que vocês estão aqui, a gente interage antes, interage depois, só que realmente a gente não consegue interagir durante a gravação. Ah, vocês não falaram o nome de quem perguntou. A gente nem responde as perguntas que estão aqui. Então, assim, só para saber que não é nada, absolutamente nada pessoal. A gente, a gente, como a gente não tem equipe, como a gente não tem produtora, a gente é vida louca. A gente grava o podcast na live. Na live. Daniel, mas isso é verdade. Eu não sei se tem nenhum outro podcast que faz isso no Brasil, pelo menos não, viu? Não sei. Não sei se tem. Se o podcast tiver o mínimo de juízo, se o podcast tiver um técnico no podcast, ele vai dizer, não façam isso. Não façam isso. Não é uma boa ideia. Mas a gente achou uma boa ideia, gente. É isso. É isso. Eu sei. A gente achou que vale a pena. Não tem alguém que vai dar merda, porque o Gustavo vai aparecer mandando me fuder. Vai. Mas acontece, sim. Isso aí faz parte da... Faz parte da coisa, né? Faz parte da graça do negócio, né? Ser xingado aqui ao vivo. É, faz parte, né? A gente está aqui às 11h30 da noite falando sobre guerra. É isso mesmo, né? Assim, a função é essa, né? O pessoal está pedindo para mostrar o gato. O gato, gente, está dormindo no 48º sono. Eu não vou tirar ele dali para mostrar para vocês. Pô, serve a cachorra? A cachorra está aqui também, cara. A cachorra serve, cara. A cachorra serve. Pô, mas está dormindo também, cara. A cachorra, rapaz, é, então. Está na hora de comer nada. Não, eu não vou acordar ela, não. Cadê a sua loja? Está tão bichinha, está lá de som tão gostoso. Chega a babar de tanto que ela está dormindo. O gato está sonhando ali, cara. Está sonhando mesmo. Está balançando o bigode, assim. É, cara. Mas é isso, cara. Daniel, é isso. Quer agradecer muito o pessoal que comprou selos. Comprou selos. Muito obrigado. Comprou selos. Eu sei que tem uma galera que não está conseguindo comprar selo. isso não é culpa de ninguém aqui. Deu um bug, sei lá, o que aconteceu no Instagram. Um bug gradativo, né? Isso que é maluco. É, foi dando merda, assim. Passado o tempo, foi dando problema e tal. Mas queria agradecer, de qualquer maneira, a pessoa que conseguiu comprar selo e comprou. E se você quiser se tornar apoiador, você pode ir lá no site petitjournal.com.br. Tem forma, inclusive, de mandar lá pix, por exemplo. Pô, quero mandar só uma grana uma vez, porque, sei lá. Eu tenho pix lá. Você pode se tornar apoiador recorrente do Petit Jornal. Toda ajuda é muito importante. Isso aqui a gente fala todo dia, porque é verdade. A gente tem vocês como os nossos financiadores, assim. Quem patrocina a gente são vocês na prática. Beleza, Daniel? Tem mais recados aí, cara? Não, por hoje é só, gente. Até a próxima. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.